Yeah, yeah, vamo embora, vamo embora, huh, 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 yeah, vamo embora Yeah, 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 yeah Codando com as coisas, tô dando com as coisas, e eles são os facetores, playboy Se eles atacam assim, tem uma resposta, é cara de bicho, toma e pico, e isso é amigo, e isso é tudo, eles são Mas é que minha vida é curta, começa a bater na cuca, ela não tá, eu sofri com a culpa, isso que é som de trap Mas nem vou dançar, é igual uma turma, não tem sentido, eu só tive, é uma luta, minha voz já quer silicone, é só cadastro Minha filha de polícia, assim que vejo um peixe, isso é o que é isso, é o que é esse, é o que é esse, é o que é esse O que é esse, é 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 o que é esse O que é esse, é 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 o que é esse,